É errado falar que desde o primeiro dia que eu te vi, que me apaixonei por você, nunca imaginei que poderia gostar de alguém só pelo olhar, apesar disso reneguei meus sentimentos e resolvi que tentaria ser apenas seu amigo, mas como construir uma amizade se cada vez que você falava eu me encantava ainda mais? Não sei o que você tem, mas é algo que me fascina, tentei lutar contra esse interesse por conta de relacionamentos passados, mas observei que você é diferente de tudo que já me chamou atenção um dia, por isso resolvi revelar que eu sinto tudo que tem aqui dentro no meu coração e entendo se não for recíproco, mas gostaria de ter uma chance para lhe mostrar quem eu sou de verdade. Quero que você veja as minhas qualidades, mas também os meus defeitos. Quero abrir minha vida para você de uma forma que não abri para mais ninguém, mas por favor não se sinta assustada com tudo que eu disser meu amor, esse sentimento já vaga em meu coração há algum tempo, por isso tenho certeza e resolvi te contar tudo isso, e eu aguardo a sua resposta ansiosamente, seja ela qual for. Eu espero que você diga pra mim tudo o que você deseja na vida, de um relacionamento, de um grande amor. Eu espero que você comente comigo o que te faz feliz, o que te agrada, o que você gosta de fazer. Se for, por exemplo, um passeio de mãos dadas, não sei, pode ser, em qualquer lugar do mundo. Se for ao seu lado, eu vou me sentir bem, mas quero fazer você se sentir bem também. Ouça essa minha mensagem, amor, minha, ó, já tô te chamando de amor porque você é minha amiga, é claro. Mas, no fundo, no fundo, eu sei, e você sabe, que essa nossa amizade é muito, muito, muito colorida. E, eu não posso ter você somente como minha amiga, não, não, os sinais já foram dados, os gestos, às vezes uma, uma mensagem numa hora, não sei. Só sei que, só sei que, só sei que eu quero muito mais que amizade com você. E, olha, não tenha medo de que nossa amizade será estragada por um amor, não, viu? Muito pelo contrário. Te garanto que você vai, vai amar meus beijos, meus carinhos, os meus gestos, minhas palavras, minhas, minhas cantadas. Ah, meu bem, tô louco por você desde que te conheci. E, não era pra ser diferente, me apaixonei, me apaixonei, me apaixonei desde a primeira vez. E, é claro, eu, eu, você me motiva, óbvio. Você alegra o meu dia, você é aquela mulher que quer saber como eu estou. Você tem um olhar, um sorriso, aquele jeitinho de tocar no seu cabelo, o jeitinho que você pisca seus olhos. Nossa, eu, sabe quando você termina suas frases e olha pra mim? Você olha no fundo dos meus olhos, isso é sinceridade, é algo mágico. Talvez não exista nada tão bom quanto amar você. E olha que eu tô te amando em segredo. Mas eu sei que você também sente algo fenomenal que toma conta de você. Não é à toa que você me manda algumas mensagens assim só pra puxar assunto. Eu te quero, sabia? Quero você. Você é muito mais do que alguém com quem eu quero, sabe, passar bons momentos. Eu quero passar uma vida inteira ao seu lado. Porque somos amigos e podemos muito bem incrementar com o amor. O amor, o verdadeiro amor. Porque é tão bom a gente estar do lado de alguém que nos entende de verdade. Alguém que nos conhece. Não é, meu bem? Por isso, cada vez, cada dia que passa, parece que algo vai se construindo entre nós dois. Algo que chama a atenção de fato. Que nos encanta, nos transforma. E olha, bebê, minha bebê, quero muito que você saiba de mim mesmo, não de outros. Que eu sou gamadão em você, apaixonado mesmo. E eu até perco as palavras, fico caguejo, porque trupico nas palavras, né? Porque eu realmente quero te falar de um jeitinho carinhoso. Que é você a mulher que eu escolhi para ser minha, minha amada, para ser a dona do meu coração de verdade. Então, eu te revelo que sei muito bem de tudo que se passa em seu coração. Sei dos seus medos. A gente já conversou tanto, não é? Sobre nossas tristezas. Sobre todas elas. Tudo que já nos fez sofrer. Mas olha, bebê. Acima de qualquer coisa. Conta comigo para o que der e vier. Eu estarei sempre ao seu lado. E realmente quero te fazer muito feliz. Você já me faz bem. E eu me jogo em seus braços. Porque quero te amar. Sem limite, sem base, nem quantia. Eu quero você. Do meu lado todos os dias. Quero enxergar um mundo. Um mundo onde é possível viver feliz. Sem nenhuma tristeza no coração. Porque você realmente me motiva. Nós somos dois, né? Somos duas pessoas assim que, mesmo diferentes, Sabemos o que queremos. Somos parte de algo que nos completa. E eu sei que eu posso estar sendo muito pretencioso em dizer que te quero muito mais do que uma amiga. E quero trazer você pra minha vida. Quero mesmo te amar todos os dias. Pois, eu sei que não é errado falar isso. E desde o primeiro dia que eu te vi, eu me apaixonei por você. E por isso, essa amizade que cresceu entre nós dois, eu quero dar um passo além. Um passo de fé. Um passo de amor. E eu sei que no fundo você sente algo tão precioso, bonito e gostoso por mim. Afinal de contas, nós sabemos bem o que queremos. E eu confesso. Eu quero você. E eu quero você.